Música Eu sou o primeiro mestre na frente do quadradão, dando viva em louvor e atende a presença Venha meu contra-mestre de cena com prazer e alegria, dizer a sua alô, a sua fila vai em via Dando viva em louvor e o coração de marão Música 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 Vocês tiram um momento enorme pra ela, que já que eu cantava. Viva, viva! Eu sei porque o seu nome é o nosso caderno aqui, eu vou dar uma palavra. Ah, tá bom. Viva! Quer filmar? Filma que eu vou lá ajudar. Ou você que me ama, né? Eu quero falar. Obrigado. A gente não tá fazendo o seu aí. Eu queria ajudar também, galera. Já brinquei muito. Vai, próxima. Vai, próxima. Vai, próxima. Viva! 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 Tua puta cara serra, manda duas patatas, manda duas patatas, manda duas patatas. Tua puta cara serra, manda duas patatas, manda duas patatas, manda duas patatas. Tua puta cara serra, manda duas patatas, manda duas patatas, manda duas patatas. Tua puta cara serra, manda duas patatas, manda duas patatas. Tua puta cara serra, manda duas patatas, manda duas patatas. Tua puta cara serra, manda duas patatas, manda duas patatas.